O que acontece? O desastre e o caos pra cima da bigode! O crescimento diferente, o Yoda fica com a mate, nossa senhora, a flecha pegou no Matsukaze, o malu ficou sozinho contra todos, tampou o kill do Yoda! Você não sabe o que vai descartar! Você não sabe o que vai descartar! Você não sabe o que vai descartar! Nossa senhora, que ultimate maravilhoso, Yoda! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.